E aí e eu vou lute aqui e depois entro E aí e você pegou assim o item aqui na ponta da árvore cara cara eu peguei tudo mas é na pontinha da árvore cara sei o que eu tenho então eu peguei um pote rachado lá na lá na pontinha do tronco da árvore para o mar não não é árvore mano é lá no mar lá vai em direção da água você vê se tem um tronco então então lá na pontinha do tronco tem um item lá a tem nossa caramba tem um olho adião por isso que o meu personagem tá desse jeito que tá pois é cara parabéns para você olha que eu sou bom exploração cara para você realmente pote rachado é o Shelby né é o Shelby né rapaz eu quero pegar o arco daquele cara lá na moral então só que ele é forte demais pra gente muito forte tô aqui já que fazer no meu mundo no seu mundo que agora dá pra né fazer troca troca fazendo o meu seu vamos fazer no seu depois faz o mesmo mas aí você tem dificuldade cara então você quer fazer o que quer fazer no meu não tô entendendo melhor né cara ué e daí como é que vai fazer no seu só fazer sozinho não depois né vamos primeiro conhecer como que é o esquema aí depois a gente faz entendeu tô lá dentro vamos aprender como que provavelmente porque ó ó ó ó ó se é catacumba então tem tem mecanismo de alavanca e mais lírios de então é mas daí eles vão voltar tá não eu sei disso mas é o que é que vai ser vai ser aqui na conversinha não é vai seguir no reto aí o caminho aí né aí depois da esquerda tem um anjo daí eu tô lá no anjo lá ah é roubado e aí e aí e aí o o e aí Então é aqui que vai ser? Posso enfiar o dedo? Não. Ah, você que vai fazer? Tá bom. Não. É... Dedo colocado. Não, mas aqui não é... Dentre duas paredes. A gente fez na igreja ali, no meio daquele corredorzinho apertado. O problema não é... O problema é que se não der no local é só tentar outro, só isso. Vamos aí, hein? Catacumba, cara. Eita! Já vi que tem dois caminhos, cara. E aí? Então, ali desce, aqui vai reto, vamos num vai reto primeiro. Olha pra cima. Tem um palilho de esvales, tem que pegar essas coisas. Nossa! Ah, mano, aqui tem só aquelas gosmas lá, não tem... Ó, tem um negócio ali, ó. Legal ali no meio. Ó, tem uma gargula... Assim ali na... Eita! Susto! Pior que ele é fogo, cara. Usa fogo. Usa fogo neles. Você tem como usar fogo. Usa fogo aí. É fogo, né? Não, usa fogo, cara. É fogo. Isso! Ae, guri! Olha aí, ó. Pega... Eita! Que susto, mano! Usa fogo, tem dois ali ainda, pô. Você não tá vendo? Eu não. Até eu vi. Eu não vi esse, não. Eu tava olhando o item que eu ganhei agora. Ali, ó. Tem mais um ali. O cara, essas suas magias são muito pra hora, cara. Mano. Toda vez que a gente vem jogar... Opa, tem um aqui à direita. Eu sou mago. Toda vez que a gente vem jogar, você tem uma magia nova, pô. Sou mago. Como que é isso, cara? Só me diz uma coisa. Essas magias você encontra... Não, essa magia... Ou eu posso... Ou eu posso ter e eu não tô usando. Essa magia aqui é da... É da espada mesmo. Dessa espada aqui. Ah, é da espada. É. Ó, tem uma gargola ali em cima. Cuidado. Cuidado, mano. Ih, caramba. Pior que é o último. É o último. Último o quê? Não tenho mais. Não tenho mais essa... Essa... Esse bólos. Esse bólos de curar a mudridão. Nem vai grafitar? Não tem pra grafar. Ah, pra grafar? É, eu tô. Não, eu só consigo grafar o... Perda de sangue e o acúmulo de veneno. Esse da podridão eu não consigo grafar. Isso daí provavelmente eu tenho que comprar receita, não é isso? Uhum, lá nos mercadores. Bom, aparentemente eu acho que as gargolas estão todas mortas. Só bóra. Eu peguei alguma coisa ali que eu não sei o quê que é. É lírio do túmulo. Ó, tem um aí, tem um aí. Tá em cima? Não, ali, ali no cantinho. Cadê, pô? Tá vendo aí? É só apertar o botão de destacar inimigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô olhando pra ele. Tô olhando pra ele. Tô olhando na direção dele. Ó, vou atirar nele. Ah, tá. Isso aí é... É um... Caranguejo, né? Ih, ó, teu negócio lá em cima. Aham, sim. É o... Drop do... Do bicho. Tem dois negócios lá em cima. Hum, mano. Já viu que deve ter... Parede, né? Ih, tem um negócio pra pegar lá na ponta. Vou lá pegar. Deve ter parede invisível, velho. Não é possível. 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 Aham. Você pensou que era o quê? Achei que era um... Sei lá. Ixi, eu vou pegar um erro. O D do Shelby. Vem, eu não sei. Quando é que eu vou estar lá em cima? Não consigo. Lá em cima? É. Ah, tem uma alavanca deixada. A gente perdeu a alavanca. Não, mas essa alavanca aí é pra acionar o... O coiso aí, né? Ah... Tá, eu tô aqui em cima já. Na frente do anjo? Não. 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 Você não desceu na graça. É, mas esse voltou. Também aqui é que... É... Não. Não, mas essa alavanca! Não ou... Mas a alavanca... Vou chegar ali até lá em cima. Não. De nada. Você não é possível. Tem uma alavanca que ninguém vai somear. pra cá mano. Você tem quantos de mana aí? Tô com metade da mana. Não, mas é de frascos. Seis. Oh, usa um selo aí pra adiantar. Não, mas eu já tô curado já, tô esperando um sim só. Ah é. Também. Bora. Eu não lembro da gente ter vindo pra cá não. Oxi. A gente fez outro caminho agora. Pior que é mesmo né. Isso aqui é caminho cara. Oh louco, de novo velho. De novo deu erro cara. Esse... Esse reinicio de PC aí... Deu ruim cara. Não é você que tem que reiniciar o seu? Ah, não existe isso aqui não. Ué, então o que que tá acontecendo? Não sei pô. Não sei o que pode... Então vamo no seu cara. Vamo no seu. Você me chamou do seu. A gente foi pra cá. A gente foi pra cá. Onde eu tô apontando agora. Pra cá que a gente foi. Nessa direção do cara. Pra cá... Tem... Aquelas goslas. Tem item pra mim cara. Tem item roxo ali. Tem item roxo ali. Tem item roxo ali. Tem item roxo ali. Não dá o outro. Só que você tem que... Tirar esses aí primeiro. Nossa cara. Olha que daora! Puta, olha que legal isso. Tem um tentando atirar ainda Só que vai cair mais um Pena que eu vou ficar tomando esse dano de veneno Cuidado que ai da esquerda tem um bicho Mulo 3 ai não precisa Ai que susto mano Agora foi Mata esse ai de cima ai Enquanto eu vou me curando aqui Agora eu só tenho dois frascinhos Calma é só um minuto Tachá Pô você tava se curando ali nem aproveitando Ué mas você tava curado já velho Em algum lugar uma porta pesada foi aberta Você mexeu alguma alavanca É pô do boi sim essa dai Tá O que foi você vai Tá ocupado agora ou o que você vai fazer Não eu quis saber onde era Porque se acontecia de eu não consegui jogar por você Dentro pelo menos Ó Então Assim foi ai que eu fui desconectado né lembra Foi bem antes de tudo isso que a gente tá fazendo Ó Eu vou tentar fazer uma coisa que eu acho que é a certa velho Fica ai fica ai Sabia mano E é mesmo Só que tem um bicho ali Vou matar ele primeiro E aí E aí Rapaz Qual foi Pera aí Pera aí Pera aí Podridão hein Não Usa o fogo ai fazer por favor É, mas não vai dar certo não, é só nesses bichinhos aqui. Ó, ó, deixa eu te falar, a mensagem diz o seguinte, primeiramente centro, depois direita. Então ele tá dizendo que vai ter um inimigo na direita. Ah, deve ser as gárgulas, né? Então se a gente já pegou do centro, o próximo é da direita. Hum, tem uma porta na direita. Ah, tá, é... O boss é aqui, resto. Aí nessa portinha da direita, é alguma outra coisa, bora lá, volta lá. Tá. Tá comigo? Não, eu tô... Esse bicho aqui, esse bicho que tá vindo pra cima de mim, pô. Deixa aí. Se eu tentar passar, ele vai... Ih, tá vindo dois agora, cara. Ô, louco, John. Deixa eles aí, pô. Ah, deu pra passar correndo. Você tá onde? Na porta da direita? Sim, sim. Beleza. Porque lá é o boss. Tá. Runa da periferia. E liro do túmulo com... Ovos de caranguejo. Tem uma escadinha aqui, ó. Engraçado, não tem nada pra pegar aqui. Não, não. É porque você não tá no seu mundo, né? Entendeu? Vamos pra escadinha, então? Matou. Acho que aqui é aquelas gárgolas lá do começo, lá. Lembra que a gente matou? Ah, é verdade, é verdade. Ih, pior que não. Tem um reto aqui, ó. Opa. Tá com cara de armadilha esse corredor aqui. Tá. Eixo. Eu pensava que você ia atacar. Eu só tava tomando um mana. Eu só tenho mais um frasco de mana agora. Nossa, velho. Aí, ó. Ih, não dá pra pegar nada. Ó, você fala que eu troco. Mas é porque eu ganho, cara. Ih, olha aí. Cabeça de rato. Não, não é rato não, pô. Alguma... Rato o quê? Não, um dragãozinho, sei lá o que tem. É alguma coisa aí. Vou pegar as coisas aqui? Nossa, tem um monte de item roxo aqui, ó. Ih, cara. Não dá pra eu pegar nada, ó. Nem as florzinhas, nada. Broto, é. É o que eu passo, né, cara? É o que eu faço. É o que eu faço. Sim, mas quando a gente joga, você já pegou tudo. Cara, eu tô pesadão, cara. Como eu peguei tudo? Pesadão. Toda vez que a gente vai jogar, você fala, já vi aqui, já fiz isso, já fiz aqui. Não, aqui eu não fiz, não. Só aquela área inicial, só. E pior que capaz que eu nem tenha feito tudo também. Foi esse biforco. Bota agora, né? Acho que é. Tá preparado aí? Rapaz, pior que eu não tô, não, cara. Porque eu tenho só um frasco de mana. Mas eu acho que vai ser o suficiente. Vira direito. Não, tá vendo? O que, o que, o que? Sai, sai, sai. Vai porque eles tão... Usa o fogo aí. Não deu certo. Tem toda uma animação. Agora deu. Tem mais um ali na frente. Bora. Podridão escarlate. É pra onde agora? Pra onde? Pra onde? Ué, era pra direita, né? Pra direita? É. No caso, pra trás, se você for. Bora. Eita, Nebelina. Não vai deixar eu sozinho contra o boss, não. Tá. Mas pera aí. Deixa eu pegar meu negocinho lá pra me reforçar. É. Eu tô me reforçando. E eu ainda tô com podridão, hein? Vixe. Bora lá. Deixa eu usar o meu também. Bora que você quiser. Já vou deixar aqui no roxinho. Bora que você quiser. Bora. Bora. E são dois. São iguais. Tá quebrando todo o cenário, cara. Morri. Tá quase, Shelby. Tá quase. Tá quase. Conseguiu? Não. Tô quase. Não. Foi. Foi. Massa. Pisa de cabeça de abóbora. Puta que legal. É o boss, cara. Cabeça de abóbora. Agora eu posso usar como summon. Melhor que lobo, será? Puta que legal. Que da hora. Melhor que lobo, será? Deve ser, né? Ah, não creio, cara. Melhor que lobo ou cabeça de abóbora? Você tá tirando, né, John? Olha, vamos ter que ver a força dele, né? Eu tô aqui na frente do anjo aqui. Na frente do anjo. Na frente do anjo. Então, ó. Eu vou ter que descer a plataforma, né? Aqui. É isso mesmo. Então, mas... Você sabe descer rapidinho? Sei, pô. Já tô lá, já. Não é nada. Pra onde que era? É aqui. Aí depois... Agora é pra direita. Tem as gosmas aí, velho. Nossa. Você tem que pular. Você rolou, pô. Nossa, uma caiu dentro de mim, cara. Nossa, velho. Te comeu, te comeu. Nossa, cara. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Você sabia disso? Pô, você não abriu a alavanca lá, não? Que alavanca? A alavanca, pô. Eu achei que você tinha aberto a alavanca. Eu tinha puxado, sim, mas... Não abriu a porta, não. Ah, não acredito que vai ter que voltar lá. Será que é você que tem que abrir a porta, então? Eu acho que é. Pera aí, deixa eu jogar uma pedrinha de coisa aqui. Pô, será que tem um tempo de... Que ela fica ativa? Não, eu acho... Eu não puxei como você... Você puxou? Eu puxei, pô. Eu não consigo puxar, Xau. Então, porque já era pra estar ativa. Não consigo puxar. Olha o fantasminha puxando, você viu? Ou não pra você não... Eu vi. Tenta puxar ali. É, não dá não. Porque ela já... Pra mim também não dá, Xau. Será que aquela alavanca... Será que essa alavanca aqui... Fica aí, fica aí. Me fala se vai mudar alguma coisa, tá? Vou puxar uma outra alavanca aqui, se me fala se muda alguma coisa aí. Mas essa alavanca aí é da plataforma, não é da... Eu sei, mas vamos tentar tudo. Eu acho que bugou mesmo, então... Não tem outra explicação. Eu puxei a alavanca e não aconteceu nada aqui. Agora tá descendo. Mudou aí? Não. Não mudou? Não. Nada. Tá bem que eu tô indo aí. Será que aquela porta eu tinha que empurrar ela? Não, pô. É... É com alavanca. Catacumba, né, cara? Padrão. Aí, ó, a porta tá fechada. Porra, cara. Acho que é melhor você reiniciar o jogo, velho. Ah, vou reiniciar, né? Fazer o quê? Tem alavanca aí, não? Eita. Então você vai ter que ir lá na... Nossa, é mesmo. Você vai ter que ir lá na... Lá na parte de cima. Na porra de cima. É mesmo? Entre aí. Seguindo reto aqui, né? É, a direita aí. É, a direita? Na portinha. É, na portinha. É, vai suave a escada. Sobe a escada de madeira. Agora, só de curiosidade, aqui eu vou reto, né? Até o final, não é isso? Sim, sim. Três te fecharam, hein? 58 mil runas, cara. Ah, só? Eu vou chamar você. Vou chamar você. Eu tô no... Tô lá no anjo, cara. No anjo? Não tem problema, não. Ali, é ruim ali. Ali. Esse aqui pegou pelas costas aqui, ó. Nossa, me tirou meio HP. Pegou as runas? Peguei, peguei as runas. Agora, 60 mil. Aí, tá brutal, hein? Aqui, não precisa de nada, não, né? Não, acho que não. É só ir pra porta mesmo. 60 mil, olha só. Olha só. Caranguejo. Caranguejo pra dar emboscada na gente. Aqui, pula, né? Só pular. Tô preso, tô preso. Aí. Bora lá. Aqui eu vou, né? Antes de entrar, tem que fazer a preparação toda, que eu tô sem mana. Aí. Bora pegar isso aqui. Aí, agora é o seguinte. A hora que... Você falar que você tá pronto. Tô pronto. Nossa, usei errado. Morri. Morri. Joguei igual um filho da puta, mano. O que aconteceu? Morri. Joguei mal. Mas eu acho que a porta vai tá aberta e eu já vou tá lá no... É, eu tô aqui no anjo, velho. E você? Eu tô aqui de frente pro... Pera aí, então. Tô aqui de frente pra porta. Tá aberta aqui. Eu vou descer aí na porta. Tô pronto. Pronto? Nossa, mano. Ele quebrou no cenário, é muito da hora, cara. Eu gosto. Tá quase, tá quase. Foi um, foi um. Preparada, né? É, jogou... Aê, cinza do cabeça de abóbora louco. Maluco, é o maluco. Jogou bem agora? Ele usou... Nossa, olha aqui, minhas runas. Se eu morro, eu ia perder minhas runas. Ô, louco. Eu tinha esquecido disso. Foi toda na... Ó, eu foquei em matar o mago primeiro. O, né, assim, o que tava usando magia aí, ó. O gato da magia. Nossa, tinha diferença entre eles? Eu foquei no que tava com o HP menor. Ô, louco. Tinha, tinha, tinha sim. Eu foquei no que tava com o HP menor. Deixa eu voltar lá pro início.